Bom dia, meu nome é Vanesca da Iuca Plantas e hoje eu vou falar para vocês de uma planta muito especial chamada estévia. O nome científico dessa planta é estévia rebaldiana, ela é da família das asteráceas, é proveniente da América do Sul e ela é arbustiva. O importante dessa planta é que ela é um adoçante 300 vezes mais potente que o açúcar. E o bom dela é que ela não tem caloria nenhuma. Então, quando a indústria descobriu isso, fez aquele adoçante que vocês conhecem já, que se chama estévia, o estevita, a base de estévia. A planta mesmo é muito utilizada como adoçante. Então, a gente pega umas folhinhas, se a gente botar na boca a folhinha, a gente já sente aquele aroma, aquele gostinho docinho na boca. A gente pega algumas folhinhas, deixa a nossa planta crescer um pouco, faz um chazinho, um chá, esquenta a água, bota aquelas folhas maceradas dentro daquele chá, daquela água fervendo, deixa esfriar e toma. É muito importante porque como ela é doce, ela vai acabar reduzindo a nossa vontade de comer doce. Ela não tem nenhuma caloria. Então, ela é muito utilizada para evitar em regimes, porque ela acaba tirando aquela ansiedade por doce. Além disso, ela é utilizada também para pressão arterial, para regular a pressão arterial, para indigestão, para mal estar. Ela é um diurético. Para fazer a propagação é por estaquia. A gente tira um raminho dela, tira as folhas mais internas, mais para baixo, mais... Olha aqui como é que você faz. A gente tira um galinho, né? Tira essas folhinhas aqui mais para baixo da planta, na maze da planta e coloca ela na água para ela criar as raízes. Se a gente colocar na terra direta, ela vai nascer. Vai demorar um pouquinho, vai crescer, mas ela prefere quando a gente coloca na água. Depois que criou as raízes, a gente coloca na terra, deixa um tempo sem colocar no sol, porque senão ela pode morrer, pode secar e depois ela já pode ir para o sol. É uma planta arbustiva e ela não gosta de sol encharcado e ela pode ser cultivada em pleno sol. Se a gente tem dentro de casa, a gente tem que ter cuidado que ela precisa de seis horas no mínimo de sol. Então, hoje nós falamos sobre essa beleza aqui, que é a estévia, que é o adoçante natural que a gente pode usar para adoçar nossas receitas, inclusive doces e bolos, né? Fiquem à vontade para se inscrever no canal. Meu nome é Vanessa, sou da Inca Plantas. Bom dia!